Olá, salve, salve! Estação Cultura desta quinta-feira está começando ao vivo para todo o estado do Rio Grande do Sul pelo Sinal Digital da TVE. E no programa de hoje tu vai saber quais os filmes fazem parte este ano do Cine Escadaria que acontece domingo. Vamos falar também sobre a residência artística do projeto Concha, que está com as inscrições abertas. E a música desta quinta-feira fica por conta do grupo Negra Candela, que tem apresentação hoje no tablado Andaluz. E a gente começa falando de cinema. Neste domingo acontece mais uma edição do Cine Escadaria na Borges. Está programada a exibição em quatro telas de três curtas franceses. Eu converso agora com a Manuela Fetter Nicoletti, curadora da Mostra. Seja bem-vinda aqui ao Estação Cultura. Bom, os quatro cantos ali, os quatro passeios ali dos altos da Borges, cada um com uma tela, é isso? Exatamente. Este ano a gente resolveu expandir, duplicar, dobrar a estrutura de cinema ali, porque o ano passado foi super interessante. A gente teve um público espectador muito engajado, ocupamos dois espaços da escadaria, dois lados com telas simultâneas. E esse ano, então, a gente resolveu fazer isso, mas dos dois lados com quatro telas simultâneas, com uma programação um pouquinho diferente em cada tela, para conseguir dobrar esse público e ocupar esses espaços tão maravilhosos ali da Borges de uma maneira, através da intervenção cinematográfica. Pois é, e esse é o grande mote da Mostra, levar o cinema para a rua, em parceria com uma instituição francesa, por isso também os filmes franceses escolhidos para a exibição, né? Exatamente. A ideia nasceu de a gente conseguir ressignificar as dimensões arquitetônicas da cidade, colocando telas e exibindo filmes, e principalmente trazendo conteúdos que a gente não tem acesso aqui no Brasil, mediante a outras plataformas. São filmes que normalmente não são distribuídos no Brasil, e aí, através da janela do Festival de Cinema Francês, que é promovido pela instituição Unifrance, que seria a Ancine de lá, um equivalente a Ancine, a gente tem acesso a esses filmes, esses filmes com legenda em português, então eles nos fornecem os direitos de exibição desses filmes durante o período do festival, para que a gente consiga exibir eles e trazê-los para cá. Porque, caso contrário, aí depois que acaba o período do festival, esses filmes não têm um destino tão evidente, tão claro por aqui, logo, a gente não tem acesso a eles. Então, a gente aproveita a janela do festival para exibir para o máximo de pessoas possíveis, e por isso, a exibição é na rua e sempre aberta ao público. Bom, na realidade, os filmes acabam entrando em circuitos de festivais, que quem não está acostumado a esses circuitos, acaba não tendo oportunidade de vê-los. E a ideia é ter outras edições durante o ano ainda? A gente está falando dessa edição, nem terminamos de falar, mas já estou pensando em nas próximas edições. Claro, especificamente o Cine Escadaria acontece uma vez ao ano, justamente por ser atrelado ao festival, que também acontece uma vez ao ano. Então, neste formato, com a UniFrance e o Festival de Cinema Francês, a próxima edição seria no próximo ano, e ao redor dessa época mesmo. Mas a Lora, a nossa empresa de curadoria de cinema independente, ela pretende, sim, fazer essa intervenção, e a gente está mapeando algumas praças e ruas da cidade para criar uma agenda de, uma vez por mês, a gente conseguir promover toda essa estrutura de intervenção na rua e de cinema na rua. E aí elas vão variar, os temas variam, as parcerias variam, e as obras também, a curadoria é sempre feita de acordo com o tema que a gente quer trabalhar naquele momento, ou com o entorno, o que aquela localização da cidade demanda, que assuntos que seriam legais trazer através do cinema para aquela localização. Então, a gente acaba fazendo essas costuras, e sim, a meta é ter um por mês. Então, a Lora continua pós essa exibição aí, pensando e articulando, levar arte para os espaços públicos em diferentes lugares, localidades dentro da cidade. Então, Cine Escadaria, com mais uma edição, dia 24, no domingo, a partir das 19h30, no viaduto Otávio Rocha. Independente da previsão de tempo, a ideia é se manter, a não ser que chove exatamente no momento da exibição, ou um pouquinho antes, mas se está nublado, pode ir para lá. É essa a ideia. É essa a ideia. É óbvio que a gente sempre fala para as pessoas levarem suas cadeiras, suas cangas para sentar no chão, para ficar acomodado na escadaria mesmo. Dependendo dos lados, a gente conta com os parceiros, que vão colocar também estruturas de mesas e cadeiras. Então, do lado do Justo e do Armazém da Duque, a gente vai ter essa estrutura, mas, em contrapartida, no lado oposto do teatro e do hotel, a ideia é a gente ocupar mesmo. Então, independente da chuva prévia ao evento, a gente quer estar lá presente. Se na hora, exata, H, ali pelas sete horas da noite, estiver chovendo, por questão dos equipamentos mesmo, a gente vai ter que cancelar mesmo. Bom, mas esperamos que dê tudo certo lá e role mais essa edição no domingo, a partir das 19h30. Então, vá cedo para ir se acomodando ali. Obrigado, Manuela. Eu que agradeço. Parabéns, Valora, pelo projeto. E esperamos vocês aí em mais outras situações para falar sobre mais exibições públicas de cinema. Com certeza. A banda Negra Candela existe há seis anos e é formada por músicos de diferentes países. São artistas da Espanha, Chile, Argentina e Rússia, que hoje à noite estarão no Tablado Andaluz mostrando o trabalho que desenvolve. E agora, nós conferimos um pouco desse trabalho aqui no Estação Cultura. Por favor, uma música para nós. Então, vamos. Sim, sim. Bom, é super criatur lugar. Skibol, serão nunca lembrado ou sorte dessa expressão. e tenta no coração. E aí E se foi movendo o lele do momento E enredado entre os olhos Se deu conta de que o discurso Se enrocava com um de os outros E de allí que cantou Uma canção Por o sonido de um tambor E antes de que me mora Quero regalarle flores a vida E antes de que me mora E antes de que me mora Quero regalarle flores a vida E a mirada perdida Muito bem, no segundo bloco Tem mais Negra Candeia Candela falando sobre o show Que rola lá no Tablado Andaluz E também um pouco sobre a carreira Agora a gente fala sobre mulheres Que pesquisam e trabalham com música Que já podem se inscrever Até o dia 14 de março Na residência artística do Projeto Concha Eu converso sobre esse assunto Com a produtora cultural Alice Castiel Seja bem-vinda aqui ao Estação Cultura Vamos lá retomando um pouco O que é o Projeto Concha Que já tem enchido de musicalidade E dessa representatividade feminina A cidade de Porto Alegre Há algum tempinho já Sim A gente primeiro agradeceu o convite Para estar aqui A gente O Projeto Concha começou Em janeiro de 2018 A gente fez 11 edições Mensais de shows Interpretados e conduzidos por mulheres Então musicistas, instrumentistas, cantoras Elas mostraram seu trabalho De diversos gêneros musicais Então a gente foi desde Da música eletrônica Até o surf rock Passando por diversos artistas Da cena independente nacional e local E aí a gente sentiu Com esses shows Que não só era muito legal Por ter esse espaço Para as mulheres Irem nos shows E se reconhecerem Como Também como artistas Mas que também Influenciou muito Nas artistas Do Rio Grande do Sul Que iam nos shows E também se reconheciam Seus trabalhos E daí surgiu a ideia Da residência Bom, e a residência Parte da ideia De trazer Essas mulheres Que estão produzindo Na área musical Para estarem algum tempo Trocando ideias E não só na parte artística Na construção Dessas musicalidades Mas também Nas questões técnicas Nas questões de divulgação O formato é bem mais amplo Sim É, na verdade A gente vai ter Além dos shows Mais dois braços Um é a residência Que é bem focado Em artistas Que já tenham Trabalhos autorais E que queiram desenvolver Esses projetos Num período de oito meses Então vão ser Trabalhos individuais E autorais Mas tu vai trabalhar De forma coletiva Num grupo de 15 mulheres Sendo orientada Pela Isabel Nogueira Que é uma artista sonora Aqui de Porto Alegre Junto de outras mulheres Que vão vir de fora Para dar oficinas pontuais Sobre elementos Que a gente acha importante E aí no segundo semestre A gente vai abrir As residências As oficinas técnicas Que vai ter Oficina de fotografia Oficina de sonorização De shows Oficina de iluminação Várias oficinas Para a gente também Ter mulheres no backstage Então não adianta A gente ter só As mulheres em cima Do palco E ainda ter que Então a gente quer Ter mulheres Em todas as áreas Então a ideia Do concha É essa A gente ter mulher No palco Ter mulher Desenvolvendo projeto Ter mulher produzindo Ter mulher sonorizando Então a gente vai E já é uma realidade Dentro do projeto Que a equipe De produção A equipe técnica Também na sua Quase totalidade É de mulheres É isso a gente Está prezando Ainda mais agora Ano passado Como era um projeto Muito independente A gente meio fazia Como dava E os homens Que participavam Do projeto Sempre foram figuras Muito sensíveis E que sempre Nos permitiram Também aprender Porque é muito novo Principalmente na técnica A figura da mulher Estou até a ver As mulheres cantando Mulheres intérpretes Mas ainda é muito novo Ter uma mulher Como Hold Por exemplo Que é a nossa ideia Então vai ter uma oficina De produção de palco E holdagem Então assim Mulher é muito fraquinha Mulher isso Mulher aquilo Então a gente Quer acabar um pouco Com isso Então a ideia também É que Obviamente Se a gente está fazendo Um projeto de mulheres É também Contratar essas mulheres Para estarem com a gente Depois o acolhimento Ser mais extenso E essa coisa Ser mais presente Na realidade E Quando o projeto Concha Daqui a pouco Começar com as suas atrações Já tem uma atração Confirmada Na temporada de 2019 Super atração Também nacional Super Eu particularmente Assim Eu até então Tenho feito a curadoria Meio sozinha Claro né Tentando entender O cenário O que as pessoas Estão querendo ouvir Mas também trazer Coisas diferentes E para mim A Annelise É um dos grandes nomes Já há muito tempo Eu acho que agora Aqui no Sul Que ela está assim Despontando mais Ela vai estar agora No Psicodália No festival Que também vai ter Várias mulheres E aí a nossa ideia É abrir o concha Com ela Provavelmente tinha abriu Com esse trabalho novo Taurina E esse ano também O Itamar Estaria fazendo Aniversário Pai da Annelise Então tem Várias relações Dos Assumpção E ela está também Desolvendo um projeto Na web Recolhendo material Para fazer Um monte de coisas legais Sobre o Itamar Assumpção Mas voltando A residência Então A residência está com Inscrições abertas Residência artística Do Projeto Concha Para as meninas Que desenvolvem Trabalhos na área De criação musical Até o dia 14 de março Procura lá Pelo facebook.com Barra Projeto Concha Porto Alegre Obrigada Obrigada por tua presença Parabéns pelo projeto E esperamos Para ver Que as meninas Também vão Depois da residência Vão apresentar Os trabalhos Produzidos No final do ano A gente vai fazer Essa amostra De repente A gente até marca De virem aqui Que é um espaço Também Na TV Um salve Para essa resistência Toda Que a gente continue Juntos Juntos Certo? Obrigadão Obrigada A gente vai fazer Um pequeno intervalo E volta em seguida Com a Estação Cultura Com mais música Da banda Negra Candena É rapidinho Estação Cultura De volta Para falar um pouco Sobre artes visuais O Museu de Arte Contemporânea Do Rio Grande do Sul Acaba de receber Uma importante doação Que enriquece A arte rio-grandense São 94 obras Doadas Por 73 artistas Do estado Do Rio Grande do Sul Santa Catarina E São Paulo E também De Montevidéu É a exposição Memória De curadoria Da Ana Zavadil O conjunto De obras Doadas Pelos artistas Que integram A exposição Memórias Passa a partir De agora A fazer parte Do acervo Do museu Elas vão se comunicar Com as mais de 2 mil obras Existentes No local Uma contribuição Importante Não só para A arte rio-grandense Mas também Para a arte brasileira O museu Ele trata Com a questão Da memória O museu Tem um acervo O MAC Tem um importante Acervo De arte contemporânea Então memória Porque lá no futuro Essas obras Que estão sendo Colecionadas Agora Elas terão Uma grande importância Como nós temos Aqui a produção De 63 artistas Super importantes Porque para eles Estarem nessa exposição São trabalhos relevantes São trajetórias Consolidadas Alguns artistas Um pouco Com trajetórias Um pouco mais curtas Mas também Já com trabalhos Muito fortes E carreiras Não consolidadas Mas em consolidação Então tudo isso É importante A gente guardar Nesse momento Esta diversidade Isso é um super registro Um registro muito importante Porque na verdade Quando tu faz uma exposição Com catálogo Ela fica Ela permanece Ela gera conhecimento As pessoas vão poder saber Que nesse momento Foram doadas Essas 94 obras E elas tem um registro Aqui nesse catálogo Então eu acho Que ele é super fundamental É interessante Que as pessoas Venham conhecer Porque isso é um patrimônio Das pessoas Então seria bacana Se todo mundo Viesse conhecer Essas obras Que agora vão Fazer parte do acervo E as pessoas Bahia do tempo e espacios que unem dois mundos estranhos Ajenos em anos de barcos cheiosos de recuerdos A porto cargado de momento As horas son horas e passam rajando Se son a tua lado, me sinto agarrado E a un espiral de sueño Más valen los momentos, que el tiempo Más valen los momentos, que el tiempo que en el olvido Más valen los momentos, que el tiempo que en el olvido Más valen los momentos, que el tiempo que en el olvido Pese de mi querido, pa´ que no me caiga ante el aire Música Me vengo mirando pa'l cielo Señora Pa' que no me caigan del aire Música Muito bem, seis anos de estrada, a banda Negra Candela já produziu três discos e fez shows em vários países mostrando músicas que mesclam a rumba flamenca com a folclórica latino-americana E mais? Tem mais mesclas nessa musicalidade, né? Seja bem-vindo Sim Buenas, buenas Más mesclas, sim, que hacemos Não entendi a pergunta Tem muitas mesclas musicais E o próprio sapateio Sim Também tem um tepem Que é também um pouco da musicalidade americana Sim, sim O sapateio é americano O sapateio que hacemos é americano Depois temos, hacemos candombes de Uruguai Um pouco de bossa nova, assim brasileña Nosso estilo, nossa maneira E tango, bolero Assim, um pouco da rumba flamenca É um pouco da América Latina e da Península Ibérica Reunidas nessa musicalidade de vocês, é isso? Sim Sim, um pouco também com o sapateio, o tap Um pouco também assim, um pouco de latin jazz Nesse sentido também Bom, e um instrumento, né? Que tá na música Na música flamenca Mas de origem aqui Aqui da América do Sul, peruana, né? Sim, sim Então também, de alguma forma também vamos Aumentando esse espectro Indo ao Peru também, né? Com essa musicalidade Sim, total E como é que vai ser a apresentação de hoje? Músicas desses três discos E mais algumas coisas Como é que vai ser a apresentação? Sim, vamos fazer, tipo Temas nossos Alguns que são novos De agora, deste último tempo Que ainda não estão gravados Depois Clásicos que temos aí Que são de covers de outros E depois temas nossos Que sim que estão gravados também Vamos a fazer uma mezcla Assim de Um pouco porri Fiquei meio curioso Quando vocês fazem músicas de outros artistas Que artistas vocês costumam fazer assim? O que vocês trazem? E como vocês transformam Para essa formação de vocês? Estamos fazendo Tipo Ramon Ayala Que é um compositor Daí do litoral De Argentina Tem que apertar qual o litoral, né? Porque são muitos Estamos fazendo um tema de Javan De aqui de Brasil João Manuel Serrat Mediterrâneo Daí de João Manuel Serrat Um compositor daí de España E depois Camarão de la Isla Conchahuica Conchahuica Gustavo Pena Príncipe de Uruguai E assim vamos fazendo De todo um pouco Tudo um pouco assim Uma grande mistura Com o pessoal hoje A partir das 21 horas O Tablado Andaluz Já está aberto mais cedo As pessoas E a partir de que horas? Pedro, lá pelas 19 19 horas O Tablado Andaluz Já está aberto Para quem quiser jantar Participar Passar por ali O Tablado Andaluz Que fica na Avenida Venã Suárez 556 Ali no centro do Bofim Negra Candela O show Hoje à noite Queria agradecer A presença de vocês Sejam todos muito bem-vindos Aqui a Porto Alegre Certo? E pedir para vocês Encerrar o Estação Cultura De hoje Por favor Com mais uma música Certo? Sim, ok Vamos aí Com vocês Em largura Olha aí Amém. 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 Amém.